Existem vários modos de fazer uma linha reta à mão livre. No primeiro, você coloca o lápis em uma posição confortável na sua mão, trava os dedos e o pulso e mexe apenas o braço. Para melhorar o seu traço, treine fazer linhas paralelas e tente manter o ritmo e a velocidade dos traços. Treine riscar para várias direções, mudando a pressão do lápis e mesmo a distância entre as linhas. Um outro jeito que você pode treinar é usar o lápis deitado apoiado na palma da mão. Você segura ele com os dedos numa forma de pinça. Essa posição é bem mais útil para você fazer desenhos grandes. Além disso, ela é bem mais fácil para você trocar o lápis de posição na mão. E o jeito que nós mais usamos, principalmente nos traços curtos, é mover os dois dedos com o movimento rápido do pulso. Gaste folhas e folhas treinando fazer todos esses jeitos até você conseguir fazer boas linhas retas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.